Música A partir de diferentes linguagens da cultura negra, como percussão e dança afro, o projeto Negraizando vem fomentando discussões sobre identidade e cultura negra nas periférias de São Paulo. Hoje você acompanha, junto com o Você Repórter da Periferia, o terceiro encontro negraizando que reúne moradores da região norte da cidade para evidenciar a importância da descolonização sobre a história e a ancestralidade negra. Música Como é apresentar a sua juventude, outras perspectivas sobre a história do mundo, negros e sua ancestralidade? Não é nem apresentar outras perspectivas para a juventude, é apresentar a nossa verdadeira história para a juventude, a verdadeira história que ela não é contada nas escolas. E o Negraizando é isso, resgatar a autoestima do povo preto, é resgatar a nossa história e nosso conhecimento e principalmente as pessoas terem orgulho de quem são. É importante a gente mostrar para os nossos jovens que é importante estar em lugares de poder e decisão e que nossa história é uma história linda. Então hoje é um dia de resistência, é um dia que nós comemoramos por estarmos livres e sermos inteligentes o suficiente para abrir as mentes de todas as pessoas que estiveram aqui no nosso encontro, porque as pessoas que saem daqui saem uma pessoa diferente, saem uma pessoa negralizada. O projeto Negralizando, atuante no distrito da Vila Guilherme, zona norte da cidade de São Paulo, busca por meio de suas ações enaltecer a cultura, arte e ancestralidade negra, potencializando a autoestima de jovens e adultos, para que assim possam compreender o melhor significado e importância da história e luta do negro na construção da sociedade. Além de trazer o debate sobre a cultura negra a partir de rodas de conversa, o terceiro encontro Negralizando também utiliza outras linguagens como a dança e o teatro para enaltecer nomes históricos como Dandara e Zumbi dos Palmares. Eduardo, qual foi o seu objetivo a criar uma performance teatral em homenagem aos Zumbi dos Palmares e Dandara, importantes figuras da história negra? O objetivo dessa performance foi homenagear esse legado que Zumbi e Dandara foram deixando para a gente com o passar do tempo. E esse legado foi ficando nas artes, na política, na economia, na forma como a sociedade que eles construíram no quilombo foi se constituindo. Então, nesse recorte da arte, eu trouxe uma oficina de dança com um núcleo de idosas que participa de um núcleo de convivência de idosos, o Centro Social Leão 13, Edith de Azevedo Marques, aqui na Vila Maria Alta, onde a oficina é uma oficina que trabalha não só o corpo, como a memória, porque tem um resgate de músicas que fazem parte do nosso repertório em que ou os intérpretes ou os compositores dessas músicas são artistas negros, ou seja, artistas que trazem esse legado que já vem de antes. Eu me divirto, elas se divertem, e a gente vai, a gente confia um no outro, tem essa relação gostosa, e as pessoas veem, sentem isso, elas estão ali conectadas com a gente, às vezes elas param de se mover junto com a gente, mas só para observar, não porque ficou tedioso nem nada, é porque é um momento de ouvir uma história contada através do outro. Estou aqui com a Ellen Valente, participante do terceiro encontro do Negralizando. Ellen, conta pra mim o que te motivou a vir aqui hoje. Na verdade, eu não conhecia o projeto Negralizando, conheci através de familiares meus, e me convidaram para que nós pudéssemos fazer uma apresentação, apresentamos, e puxa, celebrar uma data tão importante, né, que o dia 20 já está próximo, e em busca de conhecimento, é uma troca de conhecimento. A partir das apresentações, discussões que vivenciou aqui hoje, você já nota alguma diferença no seu entendimento sobre a relevância da cultura, arte e identidade negra? O ponto principal que já, puxa, que foi abordado foi a respeito do ensino, toda a cultura negra nas escolas, e isso é muito importante, inclusive na escola onde eu estudei, escola pública, foi sim, foi algo que foi recitado, e que todas as escolas deveriam abordar o assunto. Ações como esta, desenvolvida pelo projeto Negralizando, contribui para a desconstrução de narrativas eurocêntricas criadas sobre a história do negro, além de potencializar a autoestima de jovens e adultos das periferias. Júlia Souza, para você, porta da periferia.